Fala rapaziada, beleza? Vamos para mais uma análise digital do Banco do Estado do Espírito Santo. Estamos ainda com as inscrições abertas, eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de dezembro. Então as inscrições vão até dia 13, se você não fez, pretende fazer. Se você é do Espírito Santo ou não, está estudando para o Banan Sul, está estudando para o Banco do Brasil, já é uma grande oportunidade para você pegar esse concurso no meio do caminho. Essa prova aqui será em março, galera, 5 de março a prova. E tendo ali o resultado final, classificação final em 19 de 5, ou seja, em maio já sai a classificação final. Tendo esse concurso aqui duração, validade de dois anos. A validade desse concurso aqui é de dois anos, o prazo de validade do concurso será de dois anos, é contado a partir da data da homologação do resultado final, ou seja, a partir de maio a gente já tem a nossa, vamos dizer assim, a nossa homologação desse concurso, beleza? É um concurso de cadastro reserva, não tem vagas imediatas, tá? Porém, tem bastante vaga, tá galera? Para cadastro reserva. Aqui não mostra a quantidade de vagas que fala, né? Mas, olha, é bastante, tá? Para você ver aqui, cada micro região tem 7, 7, 7, 10, 14, enfim, você busca aqui qual vai ser a micro região que você quer fazer, você pode fazer para o seu município, entende? Imagina, fazendo ali para o seu município, ganhando praticamente ali 3.600, ó, 3.600 aqui para escritorário, né? Ó, técnico bancário, 3.600, tá? Fora os benefícios, tem benefícios aqui que vão de, ó, sexta, auxílio refeição, mil reais, auxílio, cesta alimentação, 800 reais, então, poxa, é bastante grana, 800 reais você consegue fazer ali para uma compra caridosa, né? Bem caridosa para uma pessoa ali que vive sozinha ou vive até 2 ou 3 pessoas, dá para fazer assim, sem muito luxo. Então, é isso que eu falo para vocês, é um concurso que muitas das vezes, muitos não atentam e ficam assim, pô, será que eu estudo, será que eu não estudo, poxa, mas bancário é muito chato, não sei o quê. É, galera, infelizmente tem um ônus e tem um bônus, né? Mas aí a gente ganha aqui 3.600 por mês, mais a comissão do que você ganha, aqui, ó, que está até aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, é participação no lucro, tá? Ou resultados e remuneração variável, beleza? Com venda ou alguma coisa assim do tipo. Bem, ó, tem creche, valor de creche e auxílio babá também, se você precisar de babá e tem filho, você tem aqui, ó, 600 reais como para babá, você não paga babá todo dia, né? Basicamente não, mas, enfim, você consegue pegar mais esse valor, vale transporte. Então, eu considero o concurso bancário, até me arrependo, fazendo um adendo aqui, ver se eu tenho tempo, até me arrependo de não ter feito o concurso do Banco do Brasil de 2021. Eu estava ali focado para a polícia, infelizmente veio a minha prova da OB e eu não consegui fazer. Então, eu não consegui ter êxito no meu estudo para a polícia no ano de 2022, no ano de 2021. Eu vim passar em 2022 em dois concursos, todos eles fora da vaga, mas também todos eles eu estudei menos de dois meses. Um eu estudei um mês, foi para a PSERG e outro dois meses. Ou seja, você tem ali basicamente três meses para estudar para essa prova. É uma prova que se você já tiver uma bagagem, com certeza você vai conseguir passear ali pelos conhecimentos bancários. Mas, inclusive, eu quero falar sobre isso, as disciplinas que são, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, mas eu já tenho de cabeça, que é português, raciocínio lógico, informática básica, muito tranquilo. Eu olhei aqui essa parte de informática básica, muito de boa. Língua portuguesa da FGV, enfim, tem que se virar ali. Conhecimentos bancários, técnicas e vendas de atendimento. Então, aqui que você vai ter que queimar um pouquinho mais, talvez aqui também, mas é isso. Isso aqui eu estou falando para técnico bancário. Agora, se for cargo nível superior, é um pouquinho diferente. Temos ali, no caso língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimento bancário e conhecimento específico de cada área. São 30 questões de conhecimento específico de cada área. Aqui não são, aqui são 80 e aqui são 70, aqui no técnico bancário. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Você não pode obter menos de 50% da prova. Menor, se você zerar, você também é desclassificado, qualquer disciplina. Se você tirar 40% abaixo de conhecimento básico, também já era. 50% de conhecimento específico, também já era. O que eu posso falar, vou falar com sinceridade. Todo mundo fica com o pé atrás quando fala que é para cadastro reserva. Ou seja, não há vagas imediatas. Então, se todo mundo fica com o pé atrás, essa é uma grande oportunidade para você colocar seus dois pés à frente. E ir lá fazer essa prova, tá? E ir lá fazer essa prova e garantir a sua vaga, nem que seja realmente para o cadastro reserva. Como eu disse, esse curso tem validade de dois anos. Pode ser que você seja chamado, por exemplo, a metade no primeiro ano e a segunda metade no último ano. Pode ser que não seja chamado também, mas você já fica, vamos dizer assim, entre aspas, com algo garantido durante dois anos para frente. A gente não sabe o que pode acontecer, sabe? Até mesmo outras pessoas a gente fica pensando muito, mas eu acho que não funciona dessa forma. Então, vá lá, faça uma boa prova, tá bom? Como eu disse aqui, R$3.600, R$3.600, mas todos aqueles benefícios vai para mais de R$5.000, tá? Ou seja, isso aqui é só para você gastar com aluguel, luz, água, telefone, deixa eu ver mais o que, gás. Mas, enfim, eu acho que é muito dinheiro. Não vou dizer que seja muito, mas é o suficiente para um servidor público viver com dignidade, tá? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa análise aqui. Se tiver qualquer pergunta, pode deixar aí nos comentários. Beleza? Um forte abraço. Até a próxima.